Os dois alunos do colégio de Itália vai iniciar seu trabalho. Resultado? Bem-vindo, conseguindo, por o Sr. Tenente Nacional Albuquerque, o aluno Rodrigo Albuquerque, visualizar 28 pontos. Tempo, 1,07, ponto 28. Se não disser nada, eu conto isto sumado. Dois pontos. Mais dois, quatro pontos. Mais dois, seis pontos. Mais dois, oito pontos. Menos um, sete pontos. Mais dois, nove pontos. Onze pontos. Treze pontos. Quinze pontos e não há sustentação. Dezessete pontos. Dezenove. Vítiú. 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 Dezessete. Dezenove. Trinta e um ponto. a minha vida a minha vida é muito interessante porque eu já dei